Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está em Malabo, capital da Guiné Equatorial, no continente africano. Ela participa da terceira cúpula da América do Sul e África. O encontro de chefes de Estado e de governo tem como principal objetivo a criação de mecanismos para reforçar a cooperação entre as duas regiões. E durante seu discurso na abertura da cúpula, a presidenta Dilma Rousseff destacou o momento econômico especial dos dois continentes em contraste com o cenário internacional. Esta terceira cúpula ocorre em momento especial para a América do Sul e a África. Em contraste com o cenário internacional de crise econômica financeira, que neste momento atinge de forma mais aguda a Europa, a chamada zona do euro, nossos continentes têm experimentado nos últimos anos considerável dinamismo com taxas de crescimento sustentadas, aumento da renda e redução da pobreza. Foi-se o tempo em que nós éramos parte de uma periferia distante, silenciosa ou calada e problemática. O mundo em desenvolvimento tornou-se vital para a economia global e já responde por mais da metade do crescimento econômico e por mais de 40% do investimento em escala mundial. Desafiando os céticos de sempre, a África e a América Latina são hoje uma região em processo de transformação política e econômica, que constrói suas nações, sua democracia, sua economia com estabilidade e olhando para a sua população. A África é um continente a cada dia mais rico em realizações e impossibilidades. A presidenta Dilma também fez um balanço sobre as políticas brasileiras para a erradicação da extrema pobreza. Ela afirmou que a maior contribuição que o Brasil pode oferecer à África é o modelo dos programas sociais. Nós acreditamos e desenvolvemos um modelo de crescimento em que a formação de um grande mercado consumidor, trabalhador e empreendedor é a base do crescimento econômico e também do resgate social, cultural e político. Nós somos um país que tem uma raiz profunda na desigualdade. Como os senhores sabem, e nós nos orgulhamos muito das nossas raízes fincadas no continente africano, mas nós temos uma história de escravidão, de colonialismo, de desigualdade social que temos de resgatar. E por isso, ao olhar a década, essa última década no Brasil, nós olhamos com orgulho e satisfação. Nós geramos mais de 19 milhões de empregos, recuperamos o poder de compra dos salários e, com o nosso programa Bolsa Família, retiramos 36 milhões de brasileiros da condição de miséria. nós aprendemos nesse caminho. E é por isso que nos últimos dois anos do meu governo, nós conseguimos retirar da miséria, da pobreza extrema, 22 milhões de brasileiros. Talvez seja essa tecnologia social que está baseada na determinação política, que está baseada na eficiência de gestão, que está baseada também num firme compromisso e numa percepção da importância do povo brasileiro no desenvolvimento, que nós conseguimos formatar essa tecnologia social que é a nossa maior honra. Ela está baseada numa prioridade à questão da miséria. Ela está baseada numa prioridade à questão do povo brasileiro. Por isso, a grande contribuição, entre as grandes contribuições que o Brasil pode prestar, está todos os nossos programas sociais, tanto baseados na renda, como baseado ao acesso dos serviços públicos, como é o caso da eletricidade, da água, como é o caso também do acesso a serviços públicos de educação e saúde. E após a cúpula, os chefes de Estado e de governo vão assinar a declaração final do encontro. O documento vai tratar sobre desenvolvimento sustentável, comércio, reforma de organismos internacionais e os conflitos em Israel, Palestina e no norte da África. De Malabo, na Guiné Equatorial, repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes. Em termos políticos, o Brasil e a África também ampliaram, na última década, uma aliança estratégica que existe há mais de 40 anos. A participação da presidenta Dilma Rousseff, aqui na terceira cúpula América do Sul-África, em Malabo, na Guiné Equatorial, é um exemplo disso. Outros 65 presidentes dos dois continentes também participam do encontro. O assunto principal é como criar mecanismos para fortalecer a cooperação entre a América do Sul e a África. Juntos, estes dois continentes têm uma população de quase um bilhão e meio de habitantes e uma economia somada de seis trilhões de dólares. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, a declaração final da cúpula vai ter quatro partes. Uma primeira parte que vai defender a biodiversidade e a colocação em prática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Outra parte está ligada à reforma de organismos internacionais, como o FMI, o Banco Mundial e as Nações Unidas. Uma terceira sessão vai tratar dos processos de paz entre Israel e Palestina e no norte da África, principalmente na Síria. E a quarta parte e última da declaração vai apoiar a retomada da rodada Doha, que prevê a liberalização do comércio em todo o mundo. Ainda em Malabo, a presidenta Dilma Rousseff participou de um almoço oferecido pelo presidente da Guiné Equatorial. Ainda hoje, ela viaja para Abuja, capital da Nigéria, para a primeira visita oficial ao país. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto